Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como brindar um corpo da guitarra, sendo um Stratocaster ou outro tipo de guitarra. É claro que aqui é um Stratocaster, aqui eu passei uma cola já, preparei. Você vai precisar de três coisas, cola branca, se você quiser cola PVA, uma tesoura e folha de alumínio, aquela que vocês compram em mercado, tipo essas daqui. Aí eu cortei já o alumínio, antes de eu colocar a cola, eu peguei o alumínio e forrei essa cavidade da guitarra, porque vai virar tipo uma capinha assim, você vai cortando as rebarbas, aí fica bem mais fácil para colar. Do jeito que aqui já está fácil, eu só encaixo, ficando desse jeito, já bem uniforme e ficando bem bonito assim, não fica aquela coisa mal feita. Vocês podem utilizar também aquelas fitas de alumínio, que ela tem uma parte adesiva ou senão fita de cobre também. Aqui eu estou utilizando a folha de alumínio por ser fácil, acessível e um preço muito barato, custo benefício assim, muito barato mesmo, e dá para render bastante fazer essas manutenção. Então, ficando dessa forma. Aqui eu vou colocar outra parte, claro, né? Mas aqui é só para dar uma dica bem bacana, como vocês podem blindar a sua guitarra. Se não é Stratocaster, como a Les Paul, você pode remover o captador da Les Paul ou a parte de trás também, da parte elétrica, com cuidado, colocar também. A Stratocaster é mais simples, você tira o escudo, né? Remove e faz desse jeito, beleza? Aqui a Stratocaster já está blindada, pode ver, né? Que está tudo forrado com folha de alumínio. O escudo também, que eu já tinha feito isso. A única coisa que eu fiz, fiz um aterramento, coloquei na carcaça do volume, do potenciômetro, e coloquei um parafuso aqui com o fio, para lhe dar esse aterramento. Então, depois disso, é só montar a guitarra de novo, fechar ela, colocar as cordas novamente e pronto. Então, pessoal, espero ter gostado desse vídeo, mano. Então, até a próxima, um forte abraço!